Também para a Diocese de Caxias é muito importante. Eu acho que a padroeira da Diocese Nossa Senhora de Carabajo está muito satisfeita com isso. Agora que está se aproximando do dia da festa de Carabajo, dia 26 de maio. Mas acredito eu também que outra questão junto com ela, porque agora no próximo dia 25, queremos também a ordenação e a sagração episcopal do padre Leomar Bostolim e eu acho que são dois também padres que têm uma formação extraordinária, tanto no mundo pastoral como no aspecto, vamos dizer, do conhecimento e do preparo teológico, vão dar.